O que é que você começou a se ser jogado E você está tendo, que não tem. Hum? O que é que está no chão? Como é que é? Sea que é um dia de fracassamento. Está na sua vida, o nome é negócio. Estou em sua caça. O que é que está acontecendo? Nian, você não gosta de酒? Não gosta de酒, mas não gosta de酒. Mas, não gosto de descanso. Então, não é o Salvejão? Por que? Você não gosta de ser um salvejão. Se você não gosta de beber, mas você não gosta de beber. Não é o que você gosta de ser um salvejão. Não é o que você gosta de ser um salvejão. Não, não é? Ah, é assim. Você pode ganhar mais mais do que o driver do Salvejão. Você... É o Lex. O Lex... Por que o Salvejão está fazendo o Salvejão? O que é isso? O mundo... O que você fez? Se você fizer o Salvejão, você faz muitas coisas. Quem foi derrubado. Quem foi derrubado. Quem foi derrubado. Quem foi derrubado. A gente está morta agora. A gente tem que減少os de Arliss. Hemos visto que um dos grandes Arliss se estivesse em considerado. Eu não sei se que eu estou a ver com muitos animais, mas eu morro em cada um lugar. Eu não sei se que eu morro. Mas eu também não sei se que eu morro. Mas... Aquele lugar tem um almoço! Ahahahah! Você é realmente信i-te-lo? O almoço do almoço! E aí... o que é o Solveja? É isso aí? Não há nada, isso aí. Isso é só um grande árvore. A gente pode encontrar uma ferramenta para lá. Não é isso, não é? Mas... Não precisa ter um pouco de alunos e dinheiro. Não precisa ter um pouco de descoberto. Não precisa ter um lugar 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 de descoberto. É isso aí. Todos... O que é isso? Eu pensei que a gente tem um lugar de descoberto. Mas... O que é isso? Lex, o seu pai? Não está. Eu disse que a gente morreu quando eu morreu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim! Tchau, tchau.